Senhoras e senhores, no caso, hoje eu tô disputando um amistoso com o pessoal da Colômbia, jogando um amistoso com o Marlon. Vamos ver no que vai dar, né? Faz muito tempo que eu não jogo contra pessoas de fora. Honestamente, a gente tá jogando o winning eleven AFA, né? Porra, mas que merda é essa? Enfim, a gente tá jogando o winning eleven AFA. Ele, no caso, é de 2005. Não, 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 esse cara não. E, honestamente, eu não faço a mínima ideia do que é pra fazer aqui. A mínima, a mínima. Porque eu comecei a jogar já pensando, ah, porra, não, vou escolher Tadieres e de boa. Só que não tem Tadieres. Aí eu tô tendo que escolher o Quilmes. O único cara que eu conhecia do Quilmes era o ex-jogador do Botafogo, o Joel Carly. Nos outros eu não faço a mínima ideia. Ah, tem o The Sabbath. Ah, não, como sabia do The Sabbath. Ah, vai o Avelano mesmo. Ah, tá bom, vou até colocar um Magrão. Velório. Velório não, o Usório. Velório. Cara, eu acho que esse time não é meio bosta, não. Esse time é bem bosta. Porra. Foi só chegar o time que já aparece um cara desses, né? Que maravilha. Vamos lá, pateadores. Eu fiz o curto no longo. Descanteio, curto. Não. Honestamente, eu já tô ciente que eu posso tomar uma pancada do nada. Mas, enfim. Vamos tentar, né? Tô fazendo esse jogo às três da manhã. No horário de Brasília. Vai, meu filho. Muda. Isso. Velocidade. Hum, já vi tudo. É turbo. Não, deixa assim, não. E não, não é turbo, não. Eu sei que era turbo. Uma coisa que eu realmente não gosto é de pet turbo. Não gosto mesmo. Aí, já dei sorte. Eu tinha uma zero. Pelo menos de zero eu não perco. Eita. Cara, pra ter noção. Eu a toda vida sei que o Kilmes Enx é o time da cerveja Kilmes. Puta que pariu. Boa. Muito bom. Parabéns. É o time da cerveja Kilmes, mas... Quando eu pego essas jogadas assim, né? Uma quina da área eu fico sem saber o que fazer. Porque na regra da LWS, tu pode até fazer o colecionador, né? O esquema é sujo, né? Você colocar pra fazer rebote, mas... Como muitos dos camaradas daí jogam ou jogaram na guine, então eu não sei se isso vale. Mas, enfim, como é um amistoso, acho que não é necessário ficar fazendo esse tipo de coisa. Meu Deus do céu, o Palermo... Cara, o Palermo é o Palermo até no videogame. Sentindo um pouco de delay, mas também, pô, a distância é meio complicado mesmo. Tem nem muito como... como não sentimos delay, né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Não. Estratégia. Honestamente, era uma das coisas que... que sempre me desanimou a jogar no estrangeiro, né? A questão do... não do ping, mas do delay em si. A gente vê, por exemplo, os jogos na guine, né? Você vê que a guine tem grandes jogadores. Tem o... o próprio... o próprio Vitor Natinari, ou sei lá qual é o nome dele, Fábio, enfim. Tem o... DCK, que também é muito bom. Tem o... tinha o Domênico, né? Mas... o problema realmente é como é que você vai fazer pra jogar bem pra caramba com um camarada do Brasil contra um camarada da Itália contra um camarada do México. Sabe? Contra a Colômbia até que dá numa boa, mas aí depende muito da rede. Eu mesmo... falo que, pô, tô com uma... tô com uma internet de 120. Essa internet é muito boa. Bom, qualquer coisa se não valer é só falar porque, honestamente, era uma outra regra que a LWS tem que a... que a guine não tem, né? Você, quando vai bater escanteio, você tem que... você tem que bater de imediato e isso chuta logo essa bola pra fora e logo em quem? Valter Samuel. Que maravilha. Esse Boca era um time fenomenal mesmo. Pelo menos ele sabe que eu tô tentando jogar justo, né? Um ex-sem-som pra... pra ter um feedback. Hum! Pelo menos foi no gol, né? Sério, meu... Eu agora... Prefiro muito mais o futebol brasileiro do que o argentino. Eu respeito o futebol argentino, óbvio. Mas eu prefiro muito mais o futebol brasileiro. Todavia... Que time massa era esse do Boca, hein? Vamos lá, Saavedra. Meu Deus do céu. Hum! Calma. Eu vou tudo. É, deu de sincronia. A distância é muito grande. É, eu vou... Desencronizou. Tudo desencronizou. Esperou. Eu vou até colocar na... Na total mesmo. Pra galera poder ver que tipo de... Que tipo de conversa eu tô tendo, né? Esse computador deixar também, né? Maravilhoso. Ótimo. É... Vamos lá, vamos jogar de novo. Né? Ok. Dessa vez eu vou criar. Né? Vou pedir pra galera esperar um pouquinho porque a gente tá fazendo essa gravação toda ao vivo, né? Sem... Melhor. Gravação ao vivo. É... A gente tá fazendo essa gravação sem cortes. Então, vamos ver, né? Pica velho de game. Vou falar com ele que já tá criado. Se bem que ele tá jogando com as configurações da O.E.O., né? Não são configurações ruins. Muito pelo contrário. São configurações necessariamente pra... É... Pra fazer com que o jogo rode. Né? Né? Vai, meu amigo. É isso. Não, vou fazer o seguinte. Eu vou escolher o Arsenal de Sarandi porque já que eu não consegui escolher o Tadjeris eu vou ver se eu tento jogar pelo menos com o goleiro, né? Engraçado é que é... É... Esse goleiro do Tadjeris ele ia jogar pelo Botafogo, né? Esse goleiro do Tadjeris. Esqueci o nome dele, cara. Um goleiro bom. Não, não era o Límia. Não era... Não era nenhum desses dois. Era nenhum desses dois. Agora... Agora o nome realmente me fugiu a cabeça pra lembrar vai ser complicado. Tá, velho. Então esse tipo do Tadjeris não é ruim, não é? Não, não. Tá, sim. Você tem que marcar por zona, né? Eu acho, né? Essa é uma das piores coisas que tem você, né? Você não fazer ideia do que fazer, né? Mas... Tá bom, é amistoso, né? Então... Isso, pateadores... Chute curto... Chute longo... Claro, vai ser o Turudo. Turudo. E o nome lindo. Pênalti... Eu quero ver... Alguém com boa resposta que é responsabilidade, né? Alguém com boa mira, boa resposta. Não tem... Tem... Dênis? Vamos ver agora. De um lado, o arsenal de Sarandir. Do outro lado... Valeu, meu amigo. É isso aí. Sério, cara. O jogo Turbo era uma merda. Eu não sei porquê, cara, que em meados da década passada você tinha, né? O pessoal que se amarrava em jogar no Turbo. O pessoal sentia muito a falta da velocidade do Miguel Even 4. Olha que porra. Aí é preferência, né? Eu não gosto do Miguel Even 4. Quase, hein? Quase, hein? Rapaz, que cobrança de falta boa do Marlon. Isso, meu amigo. Vamos lá. Na cabeça do indivíduo. Por isso que eu gosto do Tajeres. Porque pelo menos com o Tajeres eu sei que é ruim. Se bem que o Tajeres acho que tem acho que é Dário Pereira se eu não me engano. É, o Dário Pereira que era um camarada que jogava lá. Pelo menos jogou até pouco tempo. O cara era bom pra caramba. Tem que tomar cuidado com o Palermo que o Palermo ele é... Eita, nós! Opa, rapaz. Quase, hein? Não atrapalha pra caramba. Aí eu olhei e você disse pô, não. Mas é choro teu. Não, não é choro meu. É... lamento por ele também. Porque, pô, um camarada consegue bater uma falta dessas não é um cara ruim. Merda. Às vezes a gente até fala assim ah, pô, não. Mas depende. Não, cara. Se o cara sabe bater falta é três quartos de caminho andado que ele sabe jogar esse jogo. Três quartos de caminho andado. Camarada soube bater falta nem aquele camarada que faz gol de falta pra caramba, não. Sabe bater falta é porque ele conhece do jogo. Por exemplo, o pessoal ficou falando bastante do Vitor Lutiqueiro sei lá com o nome daquele cara por causa de uma saga que ele fez em cima do brasileirão da UiSperts, né? Ah. Ah, poxa, não. Ele bate falta bem pra caramba. Pô, o Lutiqueiro joga bem, cara. Só que aquela coisa eu não sei como é que seria ele jogando online porque a maioria das ligas abole um dois e ele usa muito um dois. Na verdade até uma das diferenças que o jogador de anos atrás o jogador do auge encontra com as ligas de agora, né? as ligas de agora elas não permitem um dois. Eu lembro eu já até falei uma vez em um dos vídeos que antigamente tipo opa antigamente tipo sei lá é década passada mesmo 2008 2009 2010 se permitia muito um dois só que você tinha um jogo extremamente vicioso sabe? Você por exemplo você tinha jogadas em que você não marcava o jogador que tava com a bola você marcava a linha do passe e chegou-se a conclusão que ficava feio ficava realmente feio sabe? por exemplo uma das coisas que até até se tem né? Por exemplo o pessoal fala bastante das diferenças de 2000 para 2002 e eu falo bastante dessas diferenças é necessariamente porque quando você tem um dois você torna o jogo muito mais agudo né? E é complicado você com um jogo agudo conseguir fazer com que ele seja bonito você vê por exemplo alguns outros jogos agudos de videogames da 16 bits ou então equivalente né? que eu pelo menos respeito pra caramba mas pô é feio tipo Sensible Soccer Sensible Soccer cara eu admiro pra caramba Sensible Soccer só que pô você basicamente batalha por uma jogada aí às vezes o camarada vai e batalha por outra enfim mas o cara luta por uma jogada é o internet não Superstar Soccer Deluxe tem vezes que o pessoal prefere o tem vezes que o pessoal prefere o qual o nome? agora esqueci ah sim prefere o comum do que o Deluxe necessariamente porque ele dá muitas opções pro jogador dá só que quando você vai jogar contra sei lá é futebol ainda é mas se torna técnico demais certo que às vezes é até bom que seja um jogo técnico demais mas enfim é estranho acho que se você for pegar os jogos de futebol da Konami pelo menos os jogos de futebol pros consoles Nintendo são muito diferentes dos que ele lançou pra outros consoles você vê que o legado da Konami ela tá mais pros consoles da Sony do que pros consoles da Nintendo porque o futebol de Nintendo era realmente esquisito não tô dizendo com isso ah não você tá preterindo o Super Nintendo a Nintendo não a Nintendo é ótima o Super Nintendo era muito bom sabe quando eu digo pra vocês que ah eu prefiro o Mega Drive mas é mais é mais por preferência mesmo porque o Super Nintendo era era não é um videogame maravilhoso dos 16 bits pra mim é o melhor dos 16 bits mas enfim o futebol dele é meio bizarro né então voltando até voltando até o nosso jogo você via por exemplo a galera do pô Bela Defesa acho que foi o Cordo ou foi o Pato não sei mas enfim a gente via a gente via o pessoal jogando muito no 1-2 aí eram jogadas agudas atrás de jogadas agudas ainda mais porque você tinha um resquício do Winning Eleven 4 que significou uma revolução na jogabilidade belo gol dele significou uma revolução na jogabilidade né que era no caso você toda movimentação por exemplo que a gente tá vendo que a gente tá vendo até mesmo no 20 ela é derivada do Diplom né não é derivada por exemplo do DiNintendo Mi A4 com todo respeito se o Marlon direita um pouquinho melhora saco isso meu amigo vamos lá Denis ótimo encorna mas voltando né saco mas enfim continuando o jogo ficava agudo demais então perdia um pouco aquela aquela magia era como se você ao invés de contemplar as táticas contemplar contemplar outros fatores do jogo você contemplasse apenas velocidade drible eu lembro que na minha época acho que eu também cheguei a falar com a galera sobre isso lembro que na minha época tinha um camarada que ele fazia jogada aérea direto porque era risquício que ele era apaixonado pelo o pro evolution o pro evolution o ISS pro evolution o Valderrama e lá era o drible ao goleiro ou ou você fazer com o nome ou você fazer cruzamento enfim eram essas as suas principais armas pensando que ele tava sozinho tá bom o camarada ele só fazia jogadas aéreas né você via por exemplo antigamente que o pessoal não fazia jogada aérea era aquela coisa de você ficar tabelando 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 até chegar no gol era horrível sabe as vezes você não tinha camarada que sabia chutar de fora da área eu lembro num tec se eu não me engano em cima do 2000 que o Owen tinha chute 18 e 18 mas o pessoal só queria saber de correr né mas o que cruzamento também o pessoal raramente cruzava a bola o pessoal quando cruzava a bola cruzava porque tinha corrido demais e não não ia conseguir convergir pro meio então ele já já fazia o cruzamento mas era era um jogo bem mais feio é saudoso pra galera porque a galera gostava né daquela coisa aguda porque ah poxa não eu estou jogando com os melhores jogadores o cara botava o Roberto Carlos de puta porra carinha sério será que isso é realmente interessante eu mesmo como bom botafoguense toda vez que o pessoal fala de de Roberto Carlos ah Roberto Carlos foi o maior lateral esquerdo de todos os tempos eu já digo alto lá alto lá merda alto lá primeiro eu coloco óbvio né puxa a sardinha pro meu lado Nilton Santos aí depois eu tenho que tirar o chapéu pro rival e dizer que foi o Júnior Capacete né porque o Júnior o Júnior era foda cara o Júnior era incrível sério o Júnior o Júnior por mais botafoguense que eu seja é é maravilhoso saber que na história do meu clube teve um camarada que jogou mais do que do que o Júnior porque ó meu amigo tá de sacanagem né ah tá obrigado saber que tinha um camarada que jogou que jogou mais do que o Júnior porque o Júnior ele ele era um Mr. Football aí depois sim aí pensa no Roberto Carlos que aí o pessoal ah não mas que merda hein Quinteiros parabéns ah não mas o Roberto Carlos ele tinha ele era um grande batedor de falta fato ah o Roberto Carlos jogou naquela grande equipe dos Galácticos fato também mas era um camarada que quando começou a perder velocidade meu amigo quando começou a perder velocidade ele parou de ser o que era você vê por exemplo pegando as diferenças entre o Júnior e o Nilton Santos Nilton Santos quando perdeu velocidade virou um zagueiro foda o Júnior quando perdeu velocidade virou um meio um meio armador foda Roberto Carlos virou o que? o Zé Roberto era melhor do que ele né o Zé Roberto o grande Zé Roberto né então enfim era era aquele tipo de jogo agudo que hoje na idade que eu tô eu não gosto muito não o Zé Roberto central horror 3 tá bom vamos lá deixa eu ver aqui arsenal você vai jogar com premier argentino juniors estudiantes quines não o link não você vê o link foda-se vamos colocar isso não não sei o que eu tô fazendo né o capitão não o equipo mentalidade tipo de defesa pô na Argentina tem um time de legais pra caramba né tem o próprio defesa e justiça aqui pô mano maneiro opa caramba tem o Otágeres só que o pessoal fala pra cacete só de book river né por motivos óbvios mas opa trota esse cara era um cara do Quilmes esse cara era a zagueira do Quilmes esse cara o Sarmento também era a zagueira do Quilmes pô bacana não trota na minha equipe não o trota é lateral era um ótimo lateral defensivamente mas isso era merda ele era um cara pequenininho tchoi porra é é cada surpresa que a gente tem isso aí você vê que ele tá colocando um 433 agora pra tentar me ganhar mesmo né isso é bom obrigado pelo respeito não que eu mereça né mas quer dizer não que eu não mereça mas enfim ela tá de sacanagem né não era o Tchoi era era um outro cara lá burrão merda baixo Sarmento Sarmento aqui também jogou naquele Tadieres bela bola hein meu amigo parabéns grande design rapaz obrigado ainda bem que ainda bem que é gostoso também né porque eu adoraria jogar contra o pessoal da Colômbia mais só que ping não deixa né até mesmo contra o pessoal da Argentina não contra o pessoal da Argentina não acho que a liga deles é forte demais pra mim enfim eles têm algumas políticas que eu jamais vou conseguir concordar tem jogadores espetaculares é a melhor liga do mundo mas honestamente não é pra mim cara pra mim é muito mais cômodo poder saber o facebook do cara poder olhar o camarada olho no olho enfim eu não preciso ser um quinto do cara honestamente o pessoal utiliza uma política de 20 anos atrás que é avatares aí você pode criar fakes e mais fakes que é uma coisa que eles vão lutar contra isso até o fim dos tempos até a liga deles acabar eles vão lutar com isso tanto que eu não quero botar não quero botar palavras na boca de ninguém mas por exemplo eu tive a felicidade de conhecer o Guada pela Coluini Guada que é um cara não sei se ele é gente fina ou não honestamente não conheço pessoalmente mas ele era um ótimo jogador ota sacanagem o Guadalajara toda vez que vem na minha cabeça Guadalajara eu penso no América do México mas é o Shiva não tem nada de futebol não chegar é o Sarmiento vamos lá Sarmiento Iron the Dolls não dá não tinha muito o que fazer mesmo tá bom nessa segunda feira a vida começa a voltar um pouco mais a normal aqui no Rio de Janeiro eles vão começar a rever as restrições e tudo mais honestamente eu torço muito pra que tudo dê certo mas infelizmente é uma doença assassina né vírus maldito enfim entenda uma coisa cara é a linha entre nacionalismo e xenofobia é muito tênue muito 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 tênue deixa eu ver o que ele vai falar é muito 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 tênue sabe por que nacionalismo é é certo né você é dar liberdades pro cidadão do seu país e essas liberdades competem única e exclusivamente ao seu país de boa xenofobia é se essas liberdades elas ultrapassam a linha né do que seria a liberdade aquele ponto do ah é você é como é que se dá é a tua liberdade termina onde a minha começa né então enfim isso aí já seria xenofobia que é meu Deus do céu podia ter bicado essa bola pra frente tá bom eita eita é doença é doença é doença se as pessoas tivessem parado a AIDS no início desde quando o camarada resolveu fazer sexo com o macaco na África talvez o mundo estaria bem melhor ah não acho que é nesse ponto que você tem que o nacionalismo e a xenofobia eles estão numa linha tênue e é mais um louco eles estão numa linha tênue eu defendo o nacionalismo sim mas pessoas elas tem que elas moram num país então elas que mandam enfim eu acho que é você ter uma você ter um um globalismo nada mais do que uma desculpa de você desistir do lugar onde você tá até porque é muito cômodo ah poxa não eu sou um gênio eu sou um cara incrível mas você vai e mora em outro país tá bom pra mim é pra mim é sério será que isso é realmente justo sabe eu acho até certo que a pessoa tem essa liberdade mas se um país não pensa em fazer com que a sua nação seja boa o suficiente pra que as pessoas permaneçam nela é porque esse governo ele tá de certa forma errando muito sabe todos os países em que você tem em que você em que você tem por exemplo muita muita migração né no caso agora esqueci qual o termo que é quando o pessoal sai do país né muita emigração essa é a palavra certa né migração é é é algo nacional algo algo transnacional é imigração é ou imigração ou imigração quando você tem muita emigração né do seu país desculpa é porque você tá fazendo alguma coisa errada a ponto de que os caras não querem viver mais lá aí você vê que muitos muitos países acontecem isso ah mas tem alguns países que por causa da população pô desculpa cara eu não consigo não consigo aceitar essa ideia não consigo se o cara me disser ah liberdade religiosa ah condições financeiras eu consigo aceitar mas agora população honestamente aí é aquela coisa você vê que o teu país ele é é existem países que são ruins existem países que são mais ou menos existem países que são bons acho que nesse fato o Brasil ele é mais ou menos né porque ele não tem ele ele tem imigração óbvio né as pessoas querem sair daqui né enfim e tem a imigração né que vem muita gente de fora também até porque é aquela questão ah poxa não mas o Brasil é horrível é realmente fala pro venezuelano que fugiu da fome fala oh meu Deus do céu é fala sei lá pro pro boliviano que consegue ter uma renda melhor fala pro africano que deu sorte pra caramba de fazer faculdade aqui e resolveu ficar porque a moeda era mais forte enfim a gente ainda é mais ou menos mas agora eu fico imaginando pô será que eu falei de eu falei de venezuela será que a venezuela é um lugar ruim mesmo tão ruim sei lá um lugar feio pô desculpa se a gente for pegar só por só por beleza humana é um dos países é um país que treina as meninas pra ser mis né então você tem um ódio à beleza na venezuela não vou dizer que as mulheres deles são são mais bonitas do que as nossas porque eu não sei como no caso o padrão de beleza venezuelano ele é o padrão de mis e o padrão de mis não é o padrão brasileiro então se eu tentar fazer algum comentário sobre isso vai ter ruído ai por exemplo bolívia bolívia dizem que a área florestal deles é espetacular a cultura boliviana é ótima ai tu pega por exemplo países na áfrica dizem que angola é bonito pra cacete as praias angolanas algumas parecem até que tá no caribe enfim mas é complicado na verdade eu tô jogando esse papo fora porque como o jogo tá no mudo então alguma coisa vocês tem que ouvir né podia botar uma musiquinha mas não não quero tomar strike então vai ser isso aí né pelo amor de deus delorte pelo amor de deus eita nós quer que sabe quando sabe quando o jogo cai numa limbo é isso que eu tô sentindo nesse jogo como se o jogo tivesse caído numa limbo Morel Rodrigues hein ah pelo amor de deus você erra esse gol né Troy pô mas enfim aí você você vê que voltando a questão da da particularidade pô não dava pra China ter chegado pô não a MS ajuda nós aí porque a gente a gente fez essa besteira vamos imaginar que seja uma doença de laboratório cara eles podiam muito bem chegar pro MS e dizer não foi por causa do 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 morcego enfim dar alguma desculpa mas evitasse mas não eles deixaram com que aquilo saísse da China pra que desse essa essa merda toda né enfim aí vai ter gente dizendo ah mas e os Estados Unidos os Estados Unidos estão no caso eles também tem práticas abomináveis com relação a essa linha tênue mas eu honestamente é essa parada do corona que tá ferrando tudo boa delorte O pior é que O engraçado é que o Marlon Bom é que pelo que eu tô vendo Ele joga na guia também, né Enfim, tem muitos camaradas da cu Pelo amor de Deus, né Acho que eu vou jogar mais uma Tem jogo o que? Três partidas, né Vamos jogar a quarta Três, não duas Porque uma foi parada logo no primeiro tempo Cadê o San Lorenzo? O bom é que como são só argentinos, né Então você pode Você pode escolher o San Lorenzo numa boa Porque o meu medo era sempre Confundir o San Lorenzo com o Cerro Portem Tá bom, vou escolher outro Escolher o Almagro Vamos ver esses uniformes Posicionamento Posicionamento O Heros Isso, tipo de defesa Não, peraí Vai ser tu mesmo Porra Porra Caramba, hein Olha aí o Hermano Cullio Olha aí Porra Caramba, hein É putinho Putinho Vai pensar Só uma interna merda Tinha uma surpresa atrás da outra Uma surpresa atrás da outra Ah, tá bom, peraí Quinta Estratégia Não, não Essa não Isso Uma surpresa atrás da outra Aí você tá vendo, né O time que lutava no Saramiento Que o Tioik também é bom jogando Pô, mas tu vai pegar uns times fraquinhos Tu vê Os cara forte pra caramba Os cara forte Os cara alto Pega pro Olimpia Olimpia deve ter sido até rebaixada Aquele ano Hum É Olimpia deve ter sido até rebaixada Vamos lá. Ainda bem que era o Delore ter cruzado. Vamos lá. 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 Maravilhoso Os caras chutam bem pra cara Não tocam mal pra cacete Vou tentar fazer o seguinte Não vai dar Agora o ping me traiu pra cacete Eu tenho que voltar Eu tenho que voltar não Eu tenho que treinar a falta Vou voltar a treinar É como se eu já tivesse treinado Há pouco tempo Pena Finalmente Ótimo Pelo menos um empate Pelo menos um empate O cara pegou a jogada A jogada fatal Eita Ai meu filho Olha a pressão Olha a pressão de novo Deixa Isso Queridos Eu vou encerrar por agora Uma boa noite a todos E estamos aí Deixa eu só Parar